Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô entrando em uma das lojas da Riso Confeitaria, olha essa aqui, isso aqui tem dois andares, ó, porque na mesma rua da Cantareira existem várias lojas da Riso Confeitaria, essa aqui é uma das, entendeu? Essa aqui já tá toda personalizada pra Páscoa, olha que coisa linda, ó, é muita coisa, olha as embalagens aí, ó, gente, calma que eu vou mostrar o preço de tudo pra vocês, isso aqui é só pra vocês terem uma noção, ó, caixas pra ovos de colher, tá vendo? A loja tá lindíssima, olha, coisa linda, maravilhosa. Aqui eu tô no corredor das embalagens, né, a gente começa aqui, porque são mais de uma loja da Riso, tá, tudo na rua da Cantareira, centro de São Paulo, pertinho da 25 de março, e aí tem várias opções de lojas deles, de embalagem com foco em embalagem, tem a loja principal, que tem três andares, né, que eu ainda vou lá mostrar o que tem de novidades pra vocês, mas nessas lojas com foco em embalagens, vocês encontram de tudo, desde, ó, pra todas as datas comemorativas, tanto pra Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, cada temporada eles vão mudando, né, o modelo das embalagens que ficam aqui disponíveis, tá vendo as latinhas, ó, a pequenininha tá R$ 7,50, a maior tá R$ 8,90 cada, tem essa cestinha aqui que tá saindo a R$ 13,90 cada, cada uma mais linda que a outra, ó, a caixa, ó, que dá pra fazer caixa surpresa, tem essa caixa, é, caixa cesta, né, que dá pra fazer uma caixa surpresa de Páscoa, aí, ó, R$ 10,90 cada, tá vendo, aí aqui, ó, tem uma vitrine só com todos os modelos de embalagens, não só pra Páscoa, mas pra datas comuns também, né, não só datas comemorativas, tá vendo, tem essa linha aqui mais colorida também, de latinha, de mini cesta, cesta maior, caixa maior, tá vendo, vamos olhar lá no fundo, essa loja tá linda, tá linda, 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 olha essas caixinhas aqui, inclusive eu já trabalhei com esse tipo de caixinha aqui, ó, tá R$ 5,90 aqui na Riz, ó, dá pra colocar um ovinho de 100 gramas, bombonzinho, trufinha, eu coloquei na época com um bombom, é, é, ovinhos com transfer pra chocolate, deu muito certo. A latinha pra ovo de 250 gramas, ó, olha que dica bacana pra ovo em pé, gente, é tipo aquele ovo que eu ensinei pra vocês aí no último vídeo, né, ovo floresta encantada, nesse tipo de embalagem aqui que vocês devem colocar, ó, tá R$ 8,90 cada, tem diversas cores, tem o tamanho menor que tá R$ 8,90 e o tamanho maior que tá R$ 9,90, tem rosa, lilás, sempre tons pastéis, né, que fica muito em alta nessa época do ano, ó, também pra ovo, tá, que pode ser aqui pra ovo trufado, fica bem legal aqui você colocar um ovo trufado de 250 gramas, tá vendo, R$ 8,90 e o tamanho maior lá em cima R$ 10,90. muito bom, gente, olha essas pretas aqui, que coisa linda, eu gosto desses tons fortes assim, ó, a pequenininha tá R$ 9,90, essa aqui transparente, com visor transparente, né, R$ 11,90, as opções que a gente tem aqui de caixas para ovos de colher, olha a variedade que a gente tem de todos os tamanhos, modelos, preços, cores, olha que lindo esse aqui, gente, com degradê, tá vendo, pra ovos de colher de 350 gramas, tá R$ 8,90, as mais simples ficam com preço mais barato, sabe como, R$ 7,90, aí vai variando, né, ó, esse aqui R$ 7,90, né, quadriculada, esse aqui, ó, pra ovo em pé, de 250 gramas, mas esse aqui, ó, gente, é R$ 26,90, uma caixa com 6 unidades, tá, é um pacote, na verdade, que vocês vão levar 6 caixinhas, pelo preço de R$ 26,90, a gente de vidro também, ó, pra quem gosta de trabalhar com embalagens de vidro, tem bastante variedade aqui também, ó, e preço também, tá vendo, é isso aqui, ó, a unidade, por exemplo, de 120 ml, tá R$ 4,49, esse aqui de 150 ml, tá R$ 4,99, tem com a tampa estampada também, né, não só lisa, mas tem estampada também, olha que gracinha, ó, R$ 3,70, tem bastante opção, olha esse aqui que lindo, ó, R$ 12,90 tacada, com uma colher, em MDF, aí tem embalagens também aqui, pra festas, né, legal que a gente encontra aqui também, transfer pra tecido, se você for embalar o seu ovo de Páscoa no tecido, isso aqui é um transfer pra você colar o tecido, né, aí pra Páscoa, tem também forminha de brigadeiro e trufinha também, com tema Páscoa, tá R$ 10,90, acho que vem 24 unidades aqui dentro do pacotinho, e esse transfer aqui tá R$ 7,90, olha a colherzinha pra decorar aí ovos de colher, a colher decorativa tá R$ 7,90, só não consigo ver quantas unidades que a gente tem aqui, parece que tem 6, 6 unidades, eu acho, eu acho que é isso, aí ó, tem sacolinha, tem guardanapo decorativo, essa loja é maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo, você se perde aqui, deixam aqui alguns modelinhos, assim, pronto, como exemplo de como a gente pode montar aí o o ovo de Páscoa, tá vendo? Olha que gracinha, tem vários modelinhos aqui, já pronto, esse aqui ó, esse aqui é bem legal, porque esse aqui é focado no público infantil, tá vendo? Vem com copo de unicórnio, de futebol e mais o ovo ali, aí esses copinhos aqui, é uma ideia pra quem quer vender pro público infantil, ó, tá R$ 7,90, cada um, ou também, ó, temático, tá vendo? Da Frozen, gente, é muita variedade, olha que graça essa cenourinha aqui de acrílico, olha que lindo, é muita opção, né? Muito legal, ó, olha que graça, olha isso, lindo. Aqui também tem aquela caixa de acrílico, que tem lá no Rio também já, tá vendo? Que eu mostrei no vídeo aí da Vivian Festas do centro do Rio, aqui ó, modelinho pronto, ó, com dois ovinhos, deve ser ovinhos aqui de 100, 150 gramas, ó. Tá saindo aqui nessa loja a R$ 14,90 cada, eles trabalham com formas aqui também, tá? Mas aqui, como o foco é mais em embalagens, vocês vão encontrar muito mais formas na loja principal deles, que é a loja de três andares, que eu ainda vou chegar lá, entendeu? Foco nas embalagens de tecido, olha que coisa linda, ó. Quando eu falo pra vocês que dá pra gente trabalhar também com embalagens de tecido nessa época do ano, como essas daqui já são prontas, né, elas custam mais caro, tá? Essa aqui tá baratinha, essa aqui eu achei que o preço dela tá valendo muito a pena, tá R$ 7,90 cada, essa rosinha aqui, tá vendo? Tem de outros, outras cores também, tem vermelha, meio que salmão aqui, azul, tá vendo? Essa tá R$ 7,90. Essas daqui de baixo, como são mais trabalhadas, tá saindo R$ 24,90 cada. Se você tem um público que tá disposto a pagar por isso, tá vendo? Ó, sacolinha R$ 29,90. Vale a pena, né? Porque seu produto fica bem bonito, bem bonito mesmo. Então, você pode fazer artesanal também, conforme eu já ensinei lá no canal, comprando tecido e você mesma faz a embalagem que dá certo. Já estão adiantando aqui tema dia dos namorados, tá? Eu diria até que seria dia dos namorados, é, dia dos namorados barra dia das mães, tá gente? Porque muita coisa que é vendida no dia das mães, dá pra ser vendido no dia dos namorados também, tá? Fica a dica aí pra vocês, ó. Tá bem bonito, até colocar até ovo de páscoa decorado aí com o tema dia dos namorados. E aqui tem embalagem já, tá bem pouquinho, né? Porque tá longe ainda, né? Dia dos namorados. O foco agora é páscoa, mas só pra vocês ficarem sabendo.